Tanto pra quem faz anúncios, como pra quem faz conteúdo, tem algo muito importante e sem isso, teu anúncio ou teu conteúdo, eles simplesmente não vão performar bem. E é intencionalidade do criativo. Imagina que você tá numa situação, onde você tá ali com o celular, a maioria da navegação hoje acontece em dispositivos móveis, então esse post no meio aí é o post que vai fazer você parar pra prestar atenção nele. Isso tem um nome, chama Thumb Stopping, né? É um termo utilizado no mundo todo pra definir quando você tá vendo algo legal e você tirou o dedão, ele parou, falou legal, isso aqui me chamou atenção. O que você quer, tanto no orgânico como no pago, é que a pessoa pare pra prestar atenção na tua mensagem. Não importa a tua mensagem se a pessoa não prestar atenção nela. E isso é uma coisa que me deixa fascinado, as pessoas não prestam atenção no criativo, não dão o valor apropriado no criativo e se preocupam com todo o restante, com a ferramenta, com a edição, com a copy, com todas as outras coisas, sendo que se a pessoa não parar, não parar pra olhar o teu criativo, nada disso vai ser relevante, nada do resto vai ser relevante. A tua configuração de campanha, todo o restante, teu conteúdo, todo o restante. Agora, você pode argumentar e falar, Estevam, é um conjunto, beleza, eu concordo também, especialmente o título associado com uma boa imagem, se eles estiverem conversando, é aí que a pessoa realmente vai falar, poxa, bacana. Agora, a maioria dos criativos que a gente vê, normalmente as pessoas não consideram isso. Não consideram que a pessoa precisa parar, em menos de um segundo, bater o olho e associar o criativo com o texto, e aí ela vai sentir que é algo pessoal ou algo relevante pra ela, ela vai parar pra prestar atenção. E aí você já tem uma dica muito grande do tamanho do criativo, do tamanho do texto, né, e do conjunto aqui do criativo que você vai utilizar. Isso aqui precisa ser tão relevante a ponto da pessoa virar e falar, Oi? Tipo, você tá falando comigo? O que que tá acontecendo? Agora aqui, a pergunta que eu quero responder aqui é como? Tá? Como fazer isso? E tem uma fórmula muito simples pra você utilizar que é baseada no funil de marketing. Então, o que você vai fazer é pensar no formato do funil de marketing aqui, tá? Então, pensa no funil, né, você tem ali o topo, onde a pessoa não conhece, não sabe quem você é, ou ela tá chegando, tá tendo um primeiro contato, você tem um meio, que é pra quem já conhece você, já teve algum relacionamento, já teve algum ponto de contato com a tua marca, vamos definir assim. E você tem um fundo, que é pra quem já conhece mais a fundo, teus produtos, teus serviços, ela já sabe o que você vende, ela já sabe o que você tá fazendo, em alguns casos, até o seu diferencial. Basicamente, é o público que tá mais preparado pra comprar. Você deve ter imaginado agora que o que chama atenção dessas pessoas, o que chama atenção aqui no topo, o que chama atenção no meio e o que chama atenção no fundo, são coisas completamente diferentes. E é aí que a gente entra na intencionalidade do conteúdo. Isso aqui precisa ser feito de forma proposital. Então, o teu criativo, se ele quer chamar atenção de alguém que está no topo do funil, a mensagem precisa ser muito clara pra quem tá no topo. Imagina que eu te conheço, sei lá, há 20 anos. Aí, eu te encontro na rua, e eu falo assim, poxa, muito prazer. Nossa, meu nome é Estevam. Como é que eu sou nome? Você ia falar, mano, você tá louco? O que aconteceu? Bateu a cabeça? Aconteceu algum trauma? O que aconteceu aí com você? Porque não é esperado de uma pessoa que tem um longo relacionamento, que ela chega e fala o seu nome, por exemplo. Ninguém faz isso. Ninguém. Mas quando a gente fala de anúncios, as pessoas esquecem isso completamente, o que é muito bizarro. Mas nesse caso, o que é esperado? Que você tenha algo mais próximo, um contato mais próximo. Então, isso já te dá um indício do nível de comunicação que você vai ter no meio e no fundo de funil. Uma comunicação mais próxima, uma comunicação um pouco mais... Eu posso, acho que, até dizer afetiva em um certo ponto de vista. Mas ela não considera que a pessoa nunca te viu na vida. Então, pra chamar atenção desse público, você vai considerar coisas diferentes. Então, aqui no topo do funil, por exemplo, você tem um público que ele precisa se chamar atenção, não com base em você, mas com base nele. Então, ele, ele importa. Ele importa, né? Então, eu coloquei o... O lápis é errado aqui. Ele importa. Então, é o problema dele, é o produto que ele quer, é o que ele conhece. A partir do momento que você já tem algum relacionamento, né? Que você entra numa situação onde você já conversou, tá? A pessoa vai pra um processo de descoberta, tá? Junto com você. Então, tem aí o processo de descoberta. Então, olha, eu sei que você existe, eu sei que você trabalha no segmento de marketing digital, eu sei que você faz isso, mas ok. Né? Qual que é o próximo passo? E aí que entra muito a questão da conversão, né? Então, você me conhece agora, você vai saber que eu tenho um grupo profissional, um grupo pró, né? Você paga uma mensalidade, você tá ali, tem aula comigo toda semana. Tem outra coisa, tem um treinamento que chama Edis Avançado, né? Então, faz de conta... Eu não sei o que eu escrevi aqui. Mas tá escrito Edis Avançado, faz de conta que é Edis Avançado, tá? Então, desse ponto de vista, eu posso começar a te apresentar e falar coisas específicas pra você. Se eu falo do Edis Avançado pra uma pessoa que nunca viu na vida, eu posso falar, mas aí eu tenho que ter uma abordagem diferente, porque se você pensar bem, a pessoa não me conhece, ela não sabe quem eu sou. Então, se eu falar assim, ah, curso com o Estevão Soares, a pessoa nunca me viu na vida, ela fala, tá, legal, quem que é Estevão Soares, né? Agora, se você tá aqui nas minhas redes, se você já me acompanha, eu tô... Sabe que eu tô no mercado há 12 anos, sabe as marcas que eu já trabalhei. Poxa, é diferente. Quando eu falo Estevão Soares, aí tem um peso, entendeu? Tem, carrega alguma coisa. Então, quando a gente fala de etapas do funil e quando a gente fala em como chamar atenção, um dos principais aspectos, talvez o principal, é a mensagem ser personalizada para o público no momento certo, na hora certa. Como é que você faz isso? Considerando os estágios do funil. E depois você faz o link disso diretamente pro teu produto. Mas é muito importante você ter a noção, a ideia de que sem essa personalização, sem essa especificidade, é muito difícil você chamar a atenção da pessoa. Agora, considera também que saber isso vai impactar em todo o restante. Porque uma campanha de topo de funil, ela exige o quê? Uma audiência que faça exclusão do teu meio e do fundo. Uma audiência de meio e fundo, elas são muito semelhantes. Mas elas exigem que você fale especificamente com pessoas que você sabe que já te conhecem. Então isso impacta na tua segmentação, isso impacta no teu lance. O lance pra uma audiência nova, do zero, que você nunca viu, é um. O lance pra uma pessoa que tá interessada no teu produto, ele é outro. Então percebe que como a questão estratégica, especialmente de como a gente vê a customização, a personalização dos criativos, acaba impactando na campanha inteira. E se você quer saber mais sobre isso, eu vou te recomendar esse vídeo aqui, onde eu tô falando sobre a nova era da segmentação. Com certeza você vai tirar algo de muito valor daqui.